Olá meu povo, olá meus amigos, sejam todos bem-vindos ao canal Churrasco em Casa, hein? Estamos aqui de novo para fazer mais um assadinho para vocês aí. Primeiramente quero agradecer a Deus, mais essa oportunidade aqui, estar entregando um conteúdo para vocês aí, tá? E se você não for inscrito no canal Churrasco em Casa, já se inscreva aí, já comente esse vídeo aí, já deixe seu like, né? Que é de grande importância, né? Porque para o canal crescer eu dependo do carinho de vocês aí. E vocês se inscrevendo aí, pô. Então vamos se inscrever aí, pô. O canal está quase chegando com 60 mil inscritos aí. Está devagar, rapaz. Está parecendo fenêmena a subida. Pelo amor de Deus, rapaz. Não anda esse trem aí, tá? Galerinha, estou aqui com uma costelinha do assém, tá? Costelinha do assém, uma carne top, top, né? Bem fitness, fitness, né? Não tem muita gordura. Para quem não come gordura aí, é um assado top, bonito, tá? E saboroso. Como vocês podem ver, uma costelinha do assém, aqui ó, tá? Ó, gordura mínima de gordura. Estou vendo a pegada aí, ó. Tá? Então para você que é fitness, né? Não quer comer gordura, faz uma costelinha do assém aí. Que vai... Que você vai se surpreender, tá? É... Como que eu vou fazer essa pegada aqui? Galera, só sal, tá? Só sal. Tá bom? Então eu vou precisar do espeto, certo? Aí eu vou pôr ela aqui no espeto. Aí você vai achando aqui. Ó. Ela é tão magrinha, pessoal, mas dá para você fazer também na grelha, tá bom? Mas eu vou pôr ela aqui no espeto, para fazer ela aqui no espeto. Certo? Ó. Beleza? Como vocês podem ver aqui, ó. Tá? Tá pronto. Não precisa de mais nada. Só do espeto aqui. Aí depois se o espeto não ficar bom, você volta de novo até você achar o ponto bom. Aí você acha aqui de novo. Pegar para ela ficar bem firminha aqui, ó. Deixa eu passar aqui nessa pegada aqui. Deixar ela bem... Bem rente ao osso, para ela ficar firme aqui, ó. Aqui, ó, já tá legal. Já ficou firme. Certo aí, ó. Beleza? Tá aqui, ó. Tá? O que eu vou fazer? Eu vou usar o sal de parrila. Tá? Eu não tô usando o sal grosso. Certo? Eu tento 300 graus. Aqui tá tudo misturado aqui, ó. Mas eu tenho o sal de parrila e sal grosso. Ali eu misturei tudo. Eu vou ter que tirar aqui para... Mas claro, pessoal. A gente faz isso aqui brincando, né? Mas o sal grosso, ele é mais grosso, né? Então o sal de parrila é um sal mais triturado, né? É um sal mais fino, né? Tá? Então a gente faz aqui brincando, entendeu? Eu tô usando o sal de parrila. Tá? Pra salgar ele aqui, ó. Certo, ó. Bastei aqui. Certo. Aqui não há tanta necessidade de você passar sal. Tá? Por quê? Porque só tem osso só, tá? Mas geralmente a gente gosta de pegar o osso daquela mordidinha ali lá, né? Que é top também. Certo? Tá aqui, ó. Tá? Tá aqui, ó. Temperar. Entendeu? Temperatura já tá alta aqui, ó. Certo? É só levar aqui pra... Pra churrasqueira. Tá? Só levar aqui pra churrasqueira. E... E deixar assando ali. É... O tempo ali. Ali provavelmente vai ficar entre uma hora e uma hora e meia, né? É que eu sempre faço nos meus churrascos, nos meus vídeos. Cara, é... Eu... Muito difícil eu ficar marcando o tempo, né? É... Então a gente vai mais por... Por olhômetro, né? Olhando ali. Você já vê quando a carta boa. E aí você acaba... Pra... Servindo, né? Porque na verdade o tempo ela vai depender da... Da sua churrasqueira. Se ela tiver com a temperatura muito alta. Se ela tiver com a temperatura baixa. Você entendeu? Então assim, galera. É muito difícil eu ficar marcando o tempo. Porque aqui... Quando você tá fazendo churrasco, você não tem que marcar tempo. Você tem que aproveitar o tempo. Tá bom? Fica a dica aí pra vocês aí, beleza? Daqui a pouco nós vamos dar de volta pra mostrar essa belezura pra vocês. Fiquem todos com Deus. É, né? Olha aí. O cara lá da FM fica assim. Não vai fazer... Não vai fazer... Não vai fazer... Não, Renato. Isso aqui é pra soltar a voz. Pra soltar a voz? Pra soltar a voz? Dificuldade em termos. Aí você fala que a voz tem que ser espontânea. É? Não tem que estar caçando. Não é porque trava a voz. Trava a voz. Que você vai falar. Você tem que ficar fazendo. Você não vai dar risada não, Renato? Não? Não. Uma palhaçada. Você dá risada de filhos. Ai, Jesus na cama. E aí, pessoal. Chegou de eu tirar a nossa costelinha do A100, tá? Uma costelinha fitness. 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 Vai ter um parceiro meu aí que vai experimentar essa costela aí. O meu amigo Cardão aí que tá fazendo uma visita pra nós aqui. Tem uma semana aí. Tá ele e a esposa aqui, né? E ele vai aqui experimentar essa costelinha fitness. Né? Aí, Cardão. Vai aqui experimentar essa costela aqui, Cardão. Aqui, ó. Tá vendo, pessoal? Se a costela aqui ela não tem gordura. É uma costela top, Cardão. Geralmente a costela tem uma danada de uma gordura aí, né? Tá? E a minha cunhada. Minha cunhada também é gordinha. Vai ficar brava comigo. Aí, Cardão. Cementa aqui, ó. Aí você vai, ó. Dá aquela... Tirada aqui, ó. Mostra aquilo, ó. Essa aqui é costela do A100, pessoal. Meu, é uma costela top. É saborosa. Olha, olha. Não ficou? Só foi só no sal. Ó. Chique. Chique de tudo. E aí, Cardão? Tá aprovado? Boa. Bom? Bem aprovado. Aprovado? Ó. Top. Boa. Pau. Chique. Meu, se vocês acharem na sua região e na sua cidade, minha mulher deu uma engatada lá de Fusca. Você viu a engatada que ela deu ali de Fusca? Por que que se você vai filmar, as pessoas dão umas engatadas assim? Dá aquela, sabe? Você vai ver até a bolinha se zoomindo pra frente e pra trás. Tem água na boca, Cardão? Hora dessa? Hora dessa agora não. Pra falar que já é 10 horas da noite, ele tá fazendo vídeo aqui. Alô, pessoal. Brincadeira nessa parte aqui, tá bom? Esse aqui foi mais uma receita do canal Churrasco em Casa, tá? Tudo na simplicidade, né? O que é a essência do churrasco. É você brincar e se divertir, tá bom? Que o nosso Senhor Jesus Cristo abençoe a vir a todos vocês. Que vocês tenham uma ótima semana, beleza? Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto